Ó gente, acabei de assistir tomate sazinha, até o cabelo rompiu de medo, ó eu super indico para você assistir com a família, porque a pessoa tem medo de um tomate, de um tomate para acabar, mas vai a dica aí gente, falando sério é um filme trecho, putz aí das antigas, é muito animador, as pessoas riram que voltam aqui porque gostaram, o tomate, a gueira até te despingada, então mas ó, tia das brincadeiras, é a dica do bem para vocês do dia, assista o Tomate Assassino, acho que tem mais de quatro, de quatro filmes, então mas é uma dica sincera, assista com seus filhos, com a família inteira, então é a dica do bem de hoje, boa noite, bom dia, e boa tarde. Uai, seu app de vídeos curtos.